Pessoal, olha aqui a região, tá vendo? Tá com milho plantado aqui no máximo uns 10 dias. Aqui, milho acabou de ser plantado, tá? E dentro dessas árvores que vocês estão vendo aí, ficam as unidades de produção de frango de corte, tá? Vendo? São vários viveiros, bastante estruturado, né? Maternidade, crescimento, olha, bastante. E aí ficam, pra cada pessoa tem um número que é responsável. O pessoal tá aqui arrumando a pista, muito buraco nessa pista, viu? Alô, governador de Goiás! Ajuda nós, que negócio tá feio. Mas tá aqui tampando os buracos, né? Tem aqui, ó, plantio do milho, agora praticamente é quase tudo milho. O pessoal deu passagem ali, vambora. Vambora passar. E vamos lá. Pessoal, acho muito bacana quando eu vejo uma bandeira dessa aqui. Ó, essa fazenda aqui, tá vendo? Aqui também tá plantado. Tudo plantio de agora, quer dizer, nós estamos falando de dia 7 de março, né? Então, milho aí, mais daqui uns 4 meses. Poxa, março, abril, maio, junho. Ele vai colher aqui já no final de junho, tá? Esse aqui um pouco mais cedo, já tá com uns 20, 20 e poucos dias aqui de plantio, tá bom? Pessoal, uma região boa aqui, né? Em termos de acesso, em termos de plantio também, ó. Tem bastante. Não dá pra ver ao fundo, mas bem lá no fundo tem outra granja. Ali, mais duas granjas, que eu tô vendo assim, né? Ali dentro também, mais duas. É uma região muito forte, né? Produtores aqui de frango de corte. E você que produz, né? Frango de corte aí, tá compensando com a presta alta, com essa guerra aí, né? Poxa, será que vai compensar? O que você imagina que vai acontecer? Eu quero saber aqui nos comentários. A minha perspectiva é que vai subir o milho, tá? O milho, a soja. Enoque, quanto? Ah, a minha relação é bem direta. Nós dependemos 23% do fertilizante da Rússia. Então, eu estimo que seja um aumento em torno de 20%. É bem óbvio, mais ou menos nesse ponto. Ó, o caminhão ali já tá levando, né? Ração. Pessoal da Friato, tá? Ó, muito plantio, gente. Ó, terminou a colheita. Aqui tava chovendo muito. Deu umas duas semanas de folga aí, de sol. E o pessoal entrou colhendo e já plantando, tá? Mas eu quero saber a sua opinião. E aí, você acha que vai subir ou não? Eu acho que sim, tá? Uns 20% de aumento aí. Isso pra mim já tá mais inevitável, né? Vai ter que acontecer. Não vai fugir muito disso, né? E também não tem o que fazer, né? É lei do mercado. Quem já tem comprado ótimo, já garantiu. Quem não comprou ainda, né? Vai tá correndo atrás pra comprar, tá? Ó, aqui tem um milho na fase final. Faltando aí, sei lá, mais uns 20 dias pra fechar o ciclo. 30 dias no máximo. Tá? O milho tá bonito até. Aqui é uma região muito forte nesse sentido. Ó, cultura do Pinos ali. Uma pecuária aqui, né? Uma região muito produtora. Bonita demais, mas... Então, pausa aqui. Vou ver se eu mostro mais ali na frente pra vocês. Ó, gente. Outra região aqui finalizando. Tá? Pessoal, muito buraco nessa rodovia aqui. Eu não lembro agora qual que é o número, mas muito buraco. Tomara que já esteja tampado. Pessoal, tampou. Olha, os crateros aqui que caíam. Certeza, né? Muito bom. Pessoal, então eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Depois vocês vão acompanhar um pouquinho do meu dia a dia, né? E aí, me diga se vocês estão gostando ou não. Eu preciso saber se o conteúdo aqui que me interessa é mais vídeos técnicos. Ou você quer também saber um pouquinho como é que anda a região? Como é que anda o plantio? Como é que é a característica de cada região agrícola brasileira, né? Aproveitar essas viagens aí. Olha só, pessoal. Pessoal aí da região do Rosário, Correntina, Bahia, Luiz Eduardo Magalhães, Barreira. Vou estar na Agro Rosário, né? Que vai acontecer entre os dias 18 e 20 de março agora. Eu vou estar lá no Rosário. Vai ter um evento muito bacana. A gente vai mostrar a tecnologia de pivô, de irrigação. Eu quero contar com vocês que estão lá de perto. Procure o stand da pivô. Que vai ser um prazer estar contigo, conversar, discutir algumas coisas. Responder as perguntas, tá bom? Quem estiver aí perto, ó. Dia 18 a 20 de março. Nós vamos estar lá na Agro Rosário, no stand da pivô. Tá bom? Um forte abraço. Não se esqueça de se inscrever no canal. E compartilhar, dar o joinha. Isso me ajuda demais, tá bom? Um abraço, pessoal. Rumo aos 20 mil seguidores.